Volto em meio e eu recebo a seguinte pergunta aqui no canal. Renan, você fala direto a respeito de episódios perdidos de Chaves e Chapolin, mas depois de tanto tempo, ainda existem episódios perdidos de Chaves e Chapolin? Sim! Em plena era da comunicação, de tecnologia de ponta, a gente encontrando absolutamente de tudo pela internet, eu sei. É bizarro, parece que eu tô mentindo, mas não. Ainda tem muita coisa perdida por aí. Então, para entender onde foram parar esses tais episódios, pegue a tinta que deixa tudo invisível e vem com a gente. Pra começar, afinal de contas, o que raios é um episódio perdido? Parece óbvio, mas não é tanto assim. Bom, nada mais é do que uma lost media, conteúdo audiovisual que por algum motivo foi tirado de circulação. Entre os fãs de Chaves e Chapolin, esse termo começou a ser utilizado lá nos anos 2000, se referindo a episódios que o SBT passava lá atrás e, de repente, como num passe de mágica, numa bruxaria da Dona Clotilde, sumiram. Como, por exemplo, a saga dos espíritos zombeteiros, que deixou de ser exibida em 92. Ou então, a festa da pichorra, que também foi exibida e, por muitos e muitos anos, sumiu do mapa. Mas lembrando que a gente tá falando de materiais que passavam normalmente em outros países. Até que, em 2011, o SBT resolve tirar essas pérolas da gaveta. Ou do baú, né? Falando do Silvio, SBT... Fique ligado! Toda vez que aparecer o selo de episódio perdido no canto inferior do vídeo, você vai se divertir com as histórias mais engraçadas do seriado mais famoso do Brasil. SBT, 30 anos com você! No Festival SBT 30 Anos, além de trazerem essa novidade, também informaram por que, afinal de contas, essas fitas ficaram guardadas por tanto tempo. Nós recebemos, na época, cerca de 280 episódios do Chaves. 40% desses 280 eram chamados episódios semelhantes, que tinham a mesma história e apenas alguns objetos ou personagens eram alterados. E nós optamos a exibir apenas os 150 episódios que nós temos hoje. Lembra que eu já falei disso várias vezes aqui no canal, né? Você tem uma história que o X-Spirito criou e gravou em 74, por exemplo. Depois, em 77, 78, algo do tipo, ele pega esse mesmo roteiro, manda umas coisas aqui e ali, ou não. Tem alguns que são copia e cola. E regrava com outro elenco, muitas vezes. Tem horas que já não tem mais seu madruga, tem horas que já não tem mais o quê, você sabe. E, ó, vamos pensar juntos. Provavelmente você se lembra muito bem do episódio do frango da Dona Clotilde. Porém, eu já não posso dizer o mesmo do bolo da Dona Clotilde, que tem as mesmas características e foi arquivado. Para o SBT, eu até consigo entender o que a galera pensou. Tenho dois episódios aqui, um é praticamente igual ao outro, só que um tem uma qualidade melhor de imagem, tem mais personagens que a galera conhece, blá, 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 aquela coisa toda. Então, vou deixar só um no ar, certo? O que acabou não sendo um problema no SBT de 2011 e em diante. Aliás, sobre episódios semelhantes, vai ter um vídeo 100% dedicado a esse tema, beleza? Vou explicar tudinho, tudinho, tudinho a respeito disso. Ah, então, final feliz, né, Renan? Se o pessoal em 2011 pegou aquele material, transmitiu tudo numa boa, não tem mais episódio perdido, certo? Não exatamente. Os tais episódios perdidos no Brasil foram liberados em 2011, 2012, parte em 2015 e até em 2018 com a transmissão do Multishow. O problema é que, além de ter os episódios perdidos, também temos os episódios mundialmente perdidos. Que termo forte. O que quer dizer com isso? Tô falando de episódios que não dão as caras no Brasil, no México, em lugar nenhum. E aqui, no caso, como você já deve imaginar, não se trata de interferência alguma do SBT, mas sim apenas da Televisa. Fui eu que coloquei os chifres. Afinal de contas, a Rede Mexicana é a dona das séries, a responsável por organizar os episódios e vender para as emissoras de outros países. Então, se existe material que até hoje a galera não conhece e o pessoal só assistiu quando os episódios foram exibidos uma vez, se muito numa reprise aqui e ali, já década de 70, aquela coisa e tal, já sabemos quem é a culpada. Ah, e vale dizer, você tá pensando, ah, mas é um episódio que nunca passou? Provavelmente não, são episódios que passaram. Lembra que o programa era exibido semanalmente, na verdade, os programas, tanto Chaves quanto Chapolin, e aí talvez o episódio foi ao ar uma vez e nunca mais. Talvez, não sabemos. Mas que passaram, sim, porque tem espaço na grade, a gente já descobriu muitas coisas a respeito de episódios que não temos registros em audiovisual, mas em texto... Ah, calma, calma, senão eu vou me embananar. O critério que os fãs utilizaram para classificar um episódio foi o seguinte. A Televisa não vende mais, perdeu, excluiu, deixou pra lá, esqueceu no churrasco, então ele é mundialmente perdido. Se bem que, por essa lógica, hoje em dia podemos considerar que tudo é mundialmente perdido. Afinal de contas, desde 2020, não tem mais nada do universo CH em nenhum lugar. É difícil confiar 100% nessa lógica. Mas, palma, palma, não premoscânico, vou chamar de perdidos apenas os episódios que a Televisa não estava distribuindo antes das séries saírem do ar no mundo inteiro. Não absolutamente tudo. Beleza? Ah, bom, então assim sim. Dito isso, segundo a lista CH, ainda existem 39 perdidos mundiais do Menino do Barril e outros 41 do Polegar Vermelho. Tá, Renan, entendido até aqui. Muito obrigado, muito legal. Mas, então vamos pensar assim. Se algum fã de algum país, de algum lugar, encontra um episódio que a Televisa não distribui mais, esse episódio deixa de ser perdido? Não. Como eu disse, o fato de um episódio ser classificado como perdido é por conta da Televisa não comercializá-lo mais, independente se alguém encontrou uma cópia em algum lugar. Só pra ficar mais claro, no ano passado, em 2023, dois episódios perdidos foram encontrados. O primeiro foi O Bandido do Hospital do Chapolin, Colorado, e o segundo As Trapassas da Chiquinha, de Chaves, é claro. Graças a um árduo trabalho dos fãs, esses episódios foram encontrados através de fitas em VHS que o pessoal gravou quando eles foram exibidos há sabe-se lá quanto tempo. Porém, contudo, todavia e entretanto, como esses materiais foram encontrados e disponibilizados apenas na internet, eles ainda são classificados como perdidos. Reforço, isso segundo a nomenclatura utilizada pelos fãs. Naturalmente, pra deixar de ser perdido, um episódio deveria passar em algum canal oficial, de um jeito legalmente distribuído, o que, na atual conjuntura, é praticamente impossível, porque não tem Javas e Chapolin em nenhum lugar do mundo. Não assim sendo transmitido em emissoras, streamings ou qualquer outra coisa de uma maneira legal. Desse modo, agora que você tá craque no quesito episódios perdidos, já tá entendendo absolutamente tudo sobre isso, vem a resposta. Como você já deve imaginar, sim, é claro, temos muitos episódios que estão perdidos até hoje. Mas que droga! E digo mais, nem tudo daquela contagem foi localizado, como, por exemplo, O Papagaio do Kiko. Uma edição de 1975 da revista Teleguia trouxe a sinopse para essa história. Todas as crianças da vila acreditam que a Bruxa do 71 transformou o Chaves em um papagaio. Deve ser um episódio divertidíssimo, mas o registro que é bom, nada. Ele subiu! Por outro lado, temos alguns episódios que tiveram maior sorte, como, por exemplo, O Necrotério do Chapô em Colorado. Essa é uma história de 76 que teve trechos exibidos durante uma entrevista com o Chespirito. Sim, apenas isso. Trechos. Nada mais do que trechos. Ok, falta agora esclarecer dois pontos. Primeiro, como a gente reverte isso? Como a gente consegue encontrar esses episódios? E segundo ponto, por que a Televisa faz isso? Eu não sei! Antes de responder, comenta aí, porque tem palavra-chave na tela. Você já teve a oportunidade de assistir a um desses episódios que um dia foram perdidos? Como esses dois que eu citei que foram descobertos no ano passado, em 2023? A gente fez até vídeos sobre eles aqui no canal. Os links estão no card para você assistir depois, porque são duas histórias muito interessantes. É muito louco, depois de tanto tempo, assistir um episódio de Chaves ou de Chapolin e ter a percepção de que é algo novo. É maluquice. Então, se você assistiu, conta aí, compartilha o que você achou, compartilha qual é a sua sensação, porque parece pouco, mas encontrar em 2023 dois episódios que eram inéditos é bastante coisa. E nesse ano, em 2024, tem mais chance de alguma coisa que está desaparecida voltar a aparecer? Bom, gostaria de dizer que sim, né? Como um fã, o coração, fala mais afano. Não, é claro que dá, vai rolar. Mas a verdade é que ninguém sabe. Sério? Então, até respondendo a primeira pergunta, a única forma de encontrar esses episódios é através do trabalho de fãs. São os fãs que fazem essa curadoria, que vão atrás, que ficam caçando esse tipo de raridade por aí e não vai ter outro jeito. Na verdade, se não fossem os fãs de Chaves, principalmente os brasileiros, não estou dizendo exclusivamente, mas os brasileiros são muito dedicados, muita coisa era desconhecida até então. Então, quanto ao aparecimento das coisas, lembre do que falou o Chapoli Colorado. Uma das maiores virtudes do homem é saber esperar. E por qual motivo tem esse sumiço todo? Bom, teorias temos várias, mas eu vou focar no que há de mais concreto. Em 2019, o Miguel Valdês, neto do Ramon Valdês, nosso eterno Seu Madruga, fez uma entrevista com Marcela Palomar, diretora do grupo X-Espirito, que nos brindou com algumas informações. Há alguns episódios que com os temblores, principalmente o temblor do 85, houve muitas perdidas na Televisa Chapultepec, e há episódios que saíram há um monte de anos que não se repetiram. E se trata de alguns desses episódios por o temblor e outros que a qualidade da cinta original é impossível poder extrair. Plausível? É, muito plausível. Afinal de contas, esse terremoto de 85 foi pesado, galera. Ele aconteceu no dia 19 de setembro e alcançou a magnitude 8.1, sendo o pior terremoto da história do México. 412 edifícios caíram, mais de 3 mil foram danificados e estima-se que tiveram 10 mil mortos por conta do acidente. Porém, especialistas dizem que esse número pode ser de até 40 mil. O edifício da Televisa foi seriamente danificado e por isso falam a respeito da perda das fitas. Até aí, beleza, mas dá pra confiar que esse material realmente esteja tão ruim assim ao ponto de ser impossível transmitir de uma forma oficial? Pode ser que sim ou que não, mas o mais provável é quem sabe. Alguns dos perdidos a que temos acesso de fato tem problemas na imagem, como esse cisquinhos pretos, o que, ao meu ver, particularmente, não atrapalha a experiência. Convenhamos que a gente está falando de Chaves. Chaves, um produto de comédia da década de 70 do México com exibições semanais. Ninguém em sã consciência está esperando uma qualidade Full HD 4K Ultra Master Blaster Plus. Se você está esperando isso, você é maluco. é uma série de humor que cativou gerações e gerações e todo mundo sabe das limitações. Se essas fitas não vêm à luz do dia por conta de uma limitação técnica, aí eu acho, sinceramente, que colocar critérios tão rígidos acaba sendo um tiro no pé. Simples assim. Porque fã que é fã, fã de verdade, não está nem aí para isso. só o que queremos é assistir Chaves e Chapolin em paz, em algum canal oficial, na TV, no YouTube, em algum streaming, tanto faz. A gente quer isso e também queremos ver todos os episódios possíveis e imagináveis. Até porque a gente está falando de tantos episódios são... Quantos mesmo? 50 mil por dia. Bom, de cabeça, eu não estou lembrado, mas você quer saber a resposta? Então é só assistir esse vídeo que está aqui do lado porque sim, nós já contamos todos os episódios de Chaves, a gente fez uma conta bonitinha, chegamos numa conclusão cravadinha de quantos episódios foram exibidos, quantos existem. Se fosse você, eu corria para assistir e a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora nesse mesmo canal.